Ô Márcio, eu tô vendo aí na sua camisa da associação, né? Explica pra gente o que é a associação dos guardas. É só aqui de Rio Preto? São todos os guardas de Rio Preto que estão dentro? Como que funciona? Então, a associação é uma entidade, um CNPJ, que ajuda, de começo, né? Ajuda os guardas municipais. Essa é a função principal. É lutar pelos direitos da categoria. As associações, sindicatos, existem diferenças jurídicas, mas elas estão aí pra auxiliar, prestar a proteção do guarda municipal. Então, vamos supor, eu sou presidente da associação hoje. Então, eu falo pela categoria. Eu falo os anseios da categoria. Em vez de algum guarda municipal ter que se expor pra falar do anseio da categoria, eu, como presidente, eu tenho a proteção da CNPJ e a voz de todos os guardas municipais. Por exemplo, eu tô aqui falando que é interessante pra nós o concurso, o armamento, o aumento de salário, tudo isso que a gente vem pautando através de um representante. É como se fosse ali um, entre aspas, um vereador que defende, representa aquela categoria. Então, nós temos advogado pra defender, às vezes, uma ação na justiça salarial, uma ação coletiva ou uma ação de um processo administrativo que o guarda vem sofrendo e tal. E aí a gente vem ampliando esse serviço da associação pra outros meios. Nós estamos brigando hoje pra ter a utilidade pública. Porque a associação, além de atender os guardas municipais, num segundo plano, ela também faz um trabalho social. Por exemplo, do palhaço, a gente já visitou asilos. A gente já fez doação de ovo de Páscoa em eventos pra crianças, pra idosos. A gente apoia diversos projetos sociais. Promovemos cursos. Então, tem várias atividades que estão extrapolando o âmbito ali só da guarda municipal para a sociedade. Você mesmo sabe, através do Projeto Resgate, a gente já deu apoio lá em eventos sociais. Então, é essa utilidade pública que vem ganhando a associação. E você tinha perguntado de São José do Rio Preto. Também, recentemente, nós ampliamos pra atender toda a região. Hoje, nós atendemos tanto São José do Rio Preto quanto Olímpia. A maioria dos guardas de Olímpia, ou acho que todos, não sei se todos ou se faltou um ou outro, adentraram a associação da guarda aqui agora de São José do Rio Preto e região. E nós estamos atendendo. Eles lá também fazendo essa proteção. E eles estão com bastante problemas lá. Porque a guarda municipal, quando ela é criada, assim, no início, tem uma certa dificuldade do administrador entender pra que serve, como que funciona, quais são os direitos, o que ela pode e o que ela não pode. Lutar contra o lobby político contrário que vem, né, de, às vezes, de um comandante que tá à frente, de um secretário. Então, tem toda uma luta de início também pra convencer a população. Olha, a guarda municipal tá do seu lado, tá pra te proteger, né. Às vezes, a população já olha, nossa, pra que guarda municipal? Já tem PM. Ah, vai multar, vai não sei o quê. Tem que cuidar de patrimônio. Então, tem que desmistificar toda essa parte no começo, né. E aí, eles estão enfrentando todas essas dificuldades. E a gente tá tentando dar um apoio, né. A guarda municipal lá, por exemplo, não tem, às vezes, um procedimento operacional padrão. Então, alguns direitos trabalhistas, ou até operacionais, na questão operacional de como agir, fica muito na questão da opinião. Então, a gente vai começar a fazer documento. Olha, como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Qual que é o procedimento pra fazer abordagem? Qual é o procedimento que você tá adotando pra receber os documentos que os guardas municipais estão protocolando? Qual o procedimento pra portar arma de fogo? Já que eles também ganharam lá a ação de justiça pra portar, e a prefeitura ainda não deu. Então, nós estamos entrando aí nesse meio pra tentar ajudar o pessoal de Olímpia. Às vezes, todos os problemas que vocês tiveram lá atrás, eles estão passando agora no início, assim, né? Exatamente. É os mesmos problemas. Com a experiência de vocês, diminui o tempo de sofrimento deles lá, né? É, que nem quando a mulher fala que todo homem é igual, né? Você já viu? Todo homem é igual. Os homens falam que todo mulher é igual. É mais ou menos isso. Guarda municipal, é tudo igual. Você vai aqui em Rio Preto, vai em Campinas, vai em Olímpia. Pode um ter avançado um pouco mais num ponto, outro no outro, mas é quase tudo igual. É sempre os mesmos problemas, os mesmos adversários, é sempre a mesma coisa, praticamente.